Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Calango, lango, calango da pedinha Vamos a ganhar contra o Brasil Can you see that? Ciccerito não joga É Giovanni dos Santos É melhor que Neymar Ciccerito não joga Oh! Oh! For the win. No pressure. Ooh! Ooh! Oh! Oh! Eu me coço e saio fora. Pensamento tá domente. Viva inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, olhozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão torto, roda amassada, ou de qualquer maneira. E eu assumo o risco e despisto com meu riso. Na maciota, na boa. Não vou ficar magando touca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria. Estilingando nas ladeiras, se ajeitando com o dia. E me esparrando pelos buracos e história. Arraso, riso, sinto o mel na mente. Sando doce da vida nas sementes. Linda e leve vou levando. Com a cabeça fria e o pé quente. E o coração bombando, 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 bombando. Acendendo as ideias. Põe seco nas canelas. Põe seco nas canelas. É viver na magrela. É viver na magrela. É viver na magrela. Acendendo as ideias. Põe seco nas canelas. É viver na magrela. É viver na magrela. Se inscreva no canal A, acendendo as ideias A, põe cerco nas canelas F, V na amarela F, V na amarela A, acendendo as ideias A, põe cerco nas canelas F, V na amarela F, V na amarela Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa Foi submersa A azeitona na empada Que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada Que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo E deixou mudo De tão tamanha Você me acanha Minha estranha É o prazer De que sempre padeço É do fim Como eu te reconheço Que o avesso Sempre esteve aqui Minha estranha É o engano De minha certeza É o insano Que é na beleza A tristeza A tristeza Que me faz sorrir Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa Foi submersa A azeitona na empada Que era eu Você é a dona Do caroço Da azeitona Da empada Que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo E deixou mudo De tão tamanha Você me acanha Minha estranha É o prazer De que sempre padeço É do fim Começo e reconheço Que o avesso Sempre esteve aqui Minha estranha É o engano De minha certeza É o insano Que é na beleza A tristeza Que me faz sorrir Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa Foi submersa A azeitona na empada Que era eu Você é a dona Do caroço Da azeitona Da empada Que comeu Você me apareceu Você me apareceu Fez o nada virar tudo E deixou mudo De tão tamanha Você me acanha Minha estranha É o prazer De que sempre padeço É do fim Começo e reconheço Que o avesso Sempre esteve aqui Minha estranha É o engano De minha certeza É o insano Que é na beleza A tristeza Que me faz sorrir Você me apareceu Eu te amo Eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query E aí 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 E aí